Música O Emoce segue em funcionamento para receber doações de sangue, apesar das medidas de isolamento social por causa da pandemia. Há, no entanto, uma adaptação no atendimento. Para doar, é preciso primeiro fazer o agendamento. As doações de sangue, elas não podem parar. E hoje, você já pode agendar com segurança a sua doação de sangue através do link emosse.reservio.com, onde você vai poder agendar o horário, a data e o local da sua doação, não somente aqui em Fortaleza, mas também nos emocentos regionais que estão localizados no interior do estado. Além do link, você também vai poder agendar, tirar dúvidas ou informações através dos contatos 3101-2305 ou 3101-2296, além das nossas redes sociais. É isso aí, gente. A gente espera por você. Não deixe a solidariedade de quarentena, porque as doações, elas não podem parar. Amanda Vieira, para o Minuto, a Assembleia. Música Música Música